Nessa aula nós vamos começar a trabalhar com as ferramentas de desenho. Bora lá? Nessa aula nós vamos trabalhar com a ferramenta linha. Vamos entender como ela funciona e como desenhar já definindo as medidas exatas que a gente precisa na nossa modelagem. Então vamos começar. Vamos lá para dentro do computador. Então aqui dentro do SketchUp eu vou pegar a ferramenta linha. O atalho dessa ferramenta padrão do SketchUp é a letra L. Então basta eu clicar nessa letra, não preciso ir lá em cima pegar a ferramenta e eu já posso começar a desenhar. Diferente de um lápis que a gente segura ele e rabisca. Reparem, eu não consigo completar, fazer vários rabiscos. Então ele manteve ali a minha linha. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lembrar daquela aula de configurações onde a gente configurou lá aquela opção clicar, mover, clicar. É assim que a maioria das nossas ferramentas vão funcionar. Então eu pego a ferramenta lápis, clico, levo na direção desejada. Então eu quero acompanhar ali o eixo verde, ó. Lembrando, se vocês quiserem desenhar uma face no chão, vocês precisam sempre desenhar dentro dos eixos verde e vermelho. E aí vocês vão estar garantindo que esteja no chão e que esteja também formando ângulos de 90 graus entre as suas linhas, beleza? Então puxei ali no eixo verde, posso clicar para finalizar essa linha. Só que ficou uma medida quebrada, uma medida, se vocês olharem ali, ó, na direção do relógio de vocês, mais acima, né? Vocês vão ver ali o comprimento daquela linha que foi feita, 1622,77. Uma medida aleatória. Então na próxima linha eu quero definir essa medida. Só que reparem, eu não preciso clicar no ponto inicial quando eu estou fazendo uma segunda linha, a não ser que ela não seja, ou não tenha o seu início naquele mesmo ponto ali, tá? Eu tenho que fazer essa linha em outro lugar. Mas se ela tem que ter continuidade, basta eu dar a direção novamente para o meu SketchUp e digitar a medida. Então, ah, vou digitar onde? Em qualquer lugar. Você não precisa levar o mouse para outro lugar. Ah, basta digitar a medida. Vamos imaginar que a gente queira aqui 3 metros, eu vou digitar então 3 mil, porque está configurado em milímetros e vou dar enter. Pronto, a minha linha está na direção correta e está com a medida que eu preciso. Então é bem simples trabalhar com essa ferramenta. Mas eu quero dar mais uma dica para facilitar o seu dia a dia de modelagem. Mas antes, assiste esse recado que foi preparado e eu volto daqui a alguns segundos. O SketchUp é para você. Arquiteto, designer, paisagista, marceneiro e robista. Aprenda de forma simples e fácil a projetar em 3D. São mais de 100 aulas para você aprender do básico ao avançado. Estude no seu ritmo, onde e quando você quiser. Você contará com o nosso suporte e ainda ganha de bônus o curso de V-Ray 4.0. Domine o SketchUp e apresente seus projetos de forma realista. Não perca tempo. Venha para o mundo do 3D. Venha fazer parte do mercado que mais cresce no mundo. Então não esquece pessoal, o link para o curso de SketchUp completo do zero ao profissional está na descrição desse vídeo. Vamos dar continuidade então com a nossa ferramenta. Então quando a gente está fazendo a modelagem dentro do SketchUp, algo que facilita é você estar com o seu ângulo de visão na direção daquilo que você quer desenhar. Então por exemplo, estou desenhando uma face no chão, então para que eu consiga desenhar melhor, garantindo ali os ângulos, garantindo que essas linhas estão no chão, que elas não estão subindo aqui no ângulo azul, por exemplo, é visualizar por cima. Então por isso que a gente ensinou para vocês ali as ferramentas de visualizações. Eu poderia simplesmente orbitar para chegar aqui ou dar um clique nessa ferramenta. Mesmo quando vocês estão com essa linha presa ou outra ferramenta, vocês podem também clicar e ele vai direcionar e a linha permanece aqui para você dar continuidade. Então agora, basta eu colocá-la de novo na direção. Aqui eu quero 2.400 milímetros e vou dar Enter. Agora, a última linha, ela não está, não vai estar reta aqui no eixo vermelho, mas eu sei que essa linha aqui está correta. Então se eu preciso fechar, isso aqui pode acontecer na sua modelagem, basta levar o mouse até aquela direção. Quando ele grudar, você dá um clique para finalizar a sua linha. Agora, se você estiver desenhando uma linha, tá? Clicou e você não quer dar continuidade, basta apertar Espaço ou o Esc para soltar a ferramenta, ok? Finalizamos assim a nossa ferramenta de linhas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, pratiquem o uso dessa ferramenta e não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. A gente se vê na próxima aula, um abraço, até mais! Tchau, 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 tchau!